Olá gente, tudo bem? Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje eu estou com uma convidada da Medicina Pelo Mundo, mais uma médica exercendo medicina fora do Brasil, uma convidada muito especial, que é a Lídia Poppe, que é dermatologista na Alemanha Lídia, pode se apresentar aí para o pessoal, por favor Oi gente, eu sou a Lídia Poppe, eu sou médica com doutorado e residência em dermatologia pela Universidade de Wurzburg mas na verdade eu me formei em 2005 na Universidade Federal de Ceará E já durante a graduação eu tive a oportunidade de ter duas bolsas de estudo pelo DAD, que é tipo o serviço de intercâmbio de estudantes na Alemanha ou em alemão, Deutsche Akademie Schausstienst e fui para Berlim e Münster com bolsa, porque eu era lisa, não tinha um do estudo paralelamente para poder dar aquelas saídinhas e tal então eu fui atrás, era ratinha de bolsa os primeiros Googles da minha vida foram bolsas de estudo fora do Brasil A vontade de estudar fora você já tinha, né? Isso já era uma coisa que já... Já tinha uma coisa que meu pai me chamava de cigana, porque eu vivia indo para congresso e me metia em projeto de pesquisa, enfim Mas aí realmente na graduação eu tive essas oportunidades, né? Através de bolsa, de já vir para a academia Porém, como a vida é uma festa e às vezes muito louca, logo depois da graduação eu tive a possibilidade de ir para a Austrália e então assim, o primeiro lugar que eu fui antes de vir de vez aqui para a Alemanha foi para a Austrália e eu fiquei lá em Perth Fiquei um ano, ano de 2006, ou seja, logo depois de formada Mas eu não entrei num programa, digamos assim, de residência Eu fiquei naquela parte mais geralzona E Resident Medical Officer, que a gente conhece bem essa história Tem vários vídeos aí no canal falando sobre a vida do Resident Medical Officer Você fala com muito mais propriedade sobre os... Eu? E aí depois desse um ano surgiu a possibilidade de fazer o doutorado E a residência pela Universidade de Wurzburg Que aí, pronto, meu coração se derreteu Eu vim para cá e como as coisas da vida são Durante a minha residência eu conheci o meu boy magia O meu maridão E na minha cabeça eu me lembro mesmo, meu bem Mas como eu falo sempre, a Austrália não era o meu sonho inicial Mas me pegou de jeito Eu fiquei naquela de, meu Deus Dividida Potencialidade Mas fato é que desde 2007 eu estou aqui na Alemanha Super feliz Fiz realmente o programa de residência Pela Universidade de Wurzburg Que são cinco anos de dermatologia Diferente de outros países Também, como eu disse, acoplei o doutorado Que aqui você pode fazer tanto paralelamente à residência Mas no meu caso eu tive seis meses livre Para fazer os experimentos e escrever a tese O que eu super adorei Porque eu pude me concentrar realmente nisso É, e o doutorado é puxado Não é para qualquer um Principalmente porque aqui na Alemanha depende muito de você mesmo E quando eu digo que depende de você Porque ele tem um molde diferenciado O doutorado na Alemanha Para médicos especificamente Primeiro, você não precisa de mestrado anterior Ou seja, você tem a possibilidade de entrar diretamente no doutorado Isso também existe em alguns serviços no Brasil Por exemplo, o INCOR, o Instituto do Coração Ele também oferece isso Então assim, não é exclusividade da Alemanha Mas aqui, não precisa do mestrado Então você consegue entrar logo depois da graduação direto no doutorado Outra coisa que aqui é bem característica, Carol, é que nós temos Em vários departamentos Eles têm meio que aqueles doutorados Aquelas teses engavetadas Que todo mundo pensa algum dia em fazer Mas nunca fez direito Ou porque falta alguém interessado Então eu também Eu dei essa sorte Quando eu vim aqui para a Alemanha Conversando com a chefe do serviço Na época A frau professor Branca Da parte de dermatologia em Woodsburg Ela disse Lídia, tem uma tese que eu acho que Fica perfeito no seu perfil Que é sobre dermatologistopatologia Melanócitos Tumores de pele Você teria interesse? Olha, bateu, minha filha Ela falou Eu vou dar um comer Estou bem E aí Comecei realmente no doutorado Fiz toda essa parte de Corte de lâminas Imunohistoquímica Laboratório mesmo Isso, laboratório Com os cortes histológicos Eu acho que também por isso Que a minha tese saiu rápido Agora tem as particularidades Por exemplo Eu não tive bolsa na época Porque eu ainda estava Esperando sair Todo o meu reconhecimento De diploma Eu ainda não tinha publicado Em grandes revistas Especializadas De nível internacional Eu tinha até algumas Publicações Mas na época Não era nada Digamos assim De muito peso De muita relevância E aí a gente Quando estava Começando a dar entrada Realmente na bolsa Quando eu comecei A ter resultados Surgiu a possibilidade De eu entrar Realmente na residência Que aí é exclusivo É mega puxado E então eu literalmente Escrevi a tese Publiquei E entrei no projeto No programa Para a residência Isso Que aí você já entrou E aí É melhor a gente falar De algumas coisas Antes disso Mas assim Provavelmente o doutorado Te ajudou Te abriu portas Para você entrar Para a residência Acredito eu Não sei Sim Na verdade Eu fiz residência E doutorado No mesmo departamento E eu lembro muito bem Que a chefe Falou para mim assim Olha Você vai começar O doutorado com a gente E aí vem aquele ponto Que eu falei Que você tem que ser Muito disciplinado Durante o seu doutorado Porque não tem disciplinas De doutorado aqui Então você não vai passar Por método científico Colheita de material Estatística Não Ela diz Olha O seu Te vira Certo? Então se você disser Ah Eu posso Já que eu não tenho Tempo específico De doutorado Eu vou fazer na valsa Eu tive colegas Médicos alemães Que fizeram Sete anos Caramba E eu fiz o meu Até o final Até eu entregar A primeira tese Na mão da minha orientadora Em seis meses Muito rápido, Lídia Caramba Juntando literatura Fazendo experimento Fazendo a estatística Descrevendo resultados E escrever a tese Mulher é um fenômeno, gente Essa mulher é um fenômeno E dedicando Inclusive Foi noção Foi realmente assim Eu respirava lâmina Imagino Consigo imaginar Eu lembro que no quinto mês Mais ou menos Porque amor Olha Tudo bem Eu amo a dermatopatologia Mas tem boleto Pra pagar Né, minha filha Então Fantástico Nas últimas moedinhas Da época da Austrália Aí eu Eu disse Meu Deus E agora? Bom Vou voltar Pra plantão Vou ter que Vou me candidatar Em algum outro lugar Porque Sabe aquela pessoa Que tá sempre esperando Que o noivo Que o namorado Faça um pedido de noivado E nunca acontece Então eu tava lá Fazendo a minha tese de doutorado Esperando receber o convite Porque eu Já tenho oficialmente Como residente Só que São vagas A Dermato Ela é uma É uma Especialização Pequena Então assim Ela tem Poucas vagas As vagas são concorridas Eu, por exemplo Quando recebi A possibilidade De fazê-la Eu era a única estrangeira Então Um programa Com 20 médicos Eu era a única estrangeira Então você vê Que realmente É um É um funil Mais apertado Sabe? Um mês Quando eu tava assim Começando a pensar Tá bom Vou fazer o meu currículo E vou me candidatar Em outro lugar Porque afinal Queria voltar a trabalhar Mesmo ganhando dinheiro Eu ficava Doze horas lá na clínica Mas eu ficava Acompanhava a visita Eu era assim Aquela sombra Sabe aquela pessoa Que sempre acompanha a visita Sempre vai Para as reuniões Mas eu não ganhava Um tostão E daí Quando foi no quinto mês O vice-diretor Do departamento Chegou pra mim E disse Você tá pensando Em ir pro Brasil? Eu achei estranha A pergunta Ela disse Tô Acho que eu vou Em outubro Digamos assim Isso era agosto Aí ele disse Não, pois vá antes Porque a partir de outubro Você vai trabalhar Com a gente Oficialmente Exidente Aí eu Ah, tá Muito obrigada E tal E saí na porta E fiz Muita comemoração Muito legal Lídia Foi isso Então assim Eu fiz seis meses Cheguei da Austrália E aí é uma coisa Burocrática Que é importante A gente falar Assim que eu me formei Em Fortaleza No Ceará Naquele calor Maravilhoso Ele Diploma Com carimbo Ainda derretendo Certo Eu levei o diploma E fui fazer Reconhecimento De firma Nas assinaturas Fui fazer Fui pegar carimbo Dos consulados De Portugal Da Austrália E da Alemanha Porque eu disse Meu amor Depois das minhas experiências Fora do Brasil Uma coisa que ficou clara Pra mim é Eu quero Ir pra um outro país Uma coisa que ficou Muito clara Talvez o destino Não estivesse 100% Certo Mas eu disse Eu vou Preparar a papelada Porque eu também Não vou só com uma carta Na mão não Vou logo com três Então eu botei Fui pro consulado De Portugal Me inteirei Do que a gente Precisava fazer Fui pro consulado Alemão Fui pro consulado Da Austrália E o consulado Da Austrália Era em Recife Então era muita Papelada Que eu tinha que ficar Mandando Indo e voltando Porque na época Eu não tinha consulado O horário Lá em Fortaleza E eu tive que esperar Três meses Pra sair Por exemplo A papelada Da Austrália Nesses três meses Eu fiquei trabalhando Em Kixarabubim No interior de Ceará No programa Da família Meu bem Olha Pensa Ali era incrível Que diferença De realidade Né Lídia Caramba É Mas sabe Quando você tem Aquela paixão Pela medicina E eu acho Que isso é uma coisa Que une Todos esses lugares Que eu estive É aquela coisa Que independe De onde você está Você está satisfeito Está feliz Gostaria talvez De ter algum Um pouco mais De tecnologia Um pouco mais disso Um pouco mais daquilo Mas Você se encontra Né Então eu fiquei Esses três meses Em Kixarabubim Aguardando As papeladas Saírem Eu fiz a prova Do IELTS Antes de me formar Eu me formei Em dezembro Eu fiz a prova Em novembro Ainda aqui na Alemanha Quando eu estava Terminando os estágios Os estágios Então você viu Que eu já fui assim Fui paquerando Né Já estava paquerando Então eu fiz a prova Segurando as possibilidades Isso E aí peguei O meu diploma Quem tinha saído Do forno Fui atrás Da papelada Peguei meu programa De disciplina E na época Não tinha o apostilamento Então eu tinha que traduzir Por tradutor juramentado E aí eu traduzi Pro inglês E pro alemão Mas hoje em dia Sabe Carol Com o apostilamento Eu sugiro Que as pessoas traduzam No país onde elas estão Se possível É Sim Né Então assim Hoje é um pouco diferente Também assim Já o processo daqui A gente faz essa parte Do diploma Pelo EPIC Sabe Que é o que faz Dos Estados Unidos Então isso Eu acredito Que tenha mudado Da tua época Pra agora Que aí a gente faz Pelo EPIC E aí depois Faz a prova da EMC Você fez a prova da EMC? Fez, né? Não cheguei a fazer Você não fez prova? Estava Na tua época Eu não tinha nem que fazer prova Gente Caramba Eu tinha que fazer a prova da EMC Eu tinha que fazer A prova dela Depois de dois anos Como Resident Medical Officer Ah Era diferente Por isso que eu tô falando É assim É uma coisa Na minha realidade De há 15 anos atrás Então teve Um processo Mas existem alguns pontos Que eu posso falar Principalmente com propriedade Aqui da Alemanha Da Alemanha Sim, com certeza Imagino que você saiba Todos Paranauê aí Já tive vários amigos Que eu auxiliei E que a gente Então a gente acaba ficando Mesmo atualizado Com o tema Porque a gente ajuda Eu tinha um blog Aliás, tenho Que é o Médica Brasileira Na Alemanha Que eu fiz Na época Há 5 anos atrás Porque eu recebia Muitas perguntas E sabe aquela coisa Você ficava sempre Respondendo Né? Veio que o meu trabalho Voluntário Uma forma de dizer Obrigada ao universo Sei lá Por eu ter chegado Até aqui Mas eu percebi Que as perguntas Estavam se repetindo Muito Aí eu literalmente Fiz um copiar e colar Nessa página Que até hoje Fica como referência Entendeu? Sim, exatamente Tem lá Eu já entrei no teu blog Tá vendo? Sim Mas então aí Vamos falar pro pessoal Lidy Que eu acho que é ajuda Resumidamente Tem lá no blog Mais detalhado Mas assim Resumidamente Essa questão do apostilamento Aí depois pra Alemanha O que mais que precisa fazer? Tem prova? Como é que é? Olha só Se você quer vir pra Alemanha Realmente Primeiro Aprenda o alemão Aprenda o alemão De frente pra trás De trás pra frente Porque você vai Não é só no hospital Não Você diz Ah, mas no hospital Eu consigo falar inglês Meu amor Aqui tem alemão de interior Que não sabe nem o que é How do you do Não sabe de nada Certo? Então Você tem que saber o alemão Além disso Você tem que se comunicar Com outros colegas Em alemão Pra passar plantão Pra passar Caso Pra fazer uma apresentação oral Então assim Você tem que saber o alemão E até pra você ler Suas burocracias Meu amor Então Tem que saber o alemão Porque é uma das perguntas Também que eu mais recebo Posso ir só com o inglês? Talvez pra um doutorado Se a sua equipe de pesquisa Tiver por idioma Digamos assim Oficial O inglês Mas mesmo assim Quando você for falar Com as técnicas de laboratório Você vai ter que falar alemão Então Aprenda pra ontem Certo? E não é alemão capenga não Não é alemão tabajara não A gente já tô denunciando Na verdade aqui Com o tabajara É o alemão É o botão Graças a Deus Então assim Tem que ter um alemão De responsa Sabe? Não adianta Não é alemão capenga Pronto Aprendi o idioma Lídia Tô 10 Tô sabendo de tudo Aqui Beleza Maravilha Qual o próximo ponto? Defina pra onde é que você vai Mas como assim? Eu não sei se eu vou pra Berlim Se eu vou pra Munique Se eu vou pra Angu Defina Por quê? Depende do estado Que você Quer viver As Normas De inscrição Pra prova de equivalência Ou o que quer que seja Na Bavária É totalmente diferente Da de Angu Que é totalmente diferente Da de Berlim Que é totalmente diferente De Baden-Württemberg Então Se você não souber Pra onde você vai Você vai perder Energia Tempo E dinheiro Porque o babado aqui Meu amor Não é barato Então assim E logo Onde você vai? Pra você poder Concentrar Tudo com o órgão Específico Que vai avaliar isso E daí nós temos Diferentes caminhos Você tem realmente A equivalência Por comparação Que foi por exemplo A que eu fiz Eles literalmente Pegaram o meu Programa de disciplina E disseram Ah, tá bem parecido Com o nosso aqui Parabéns Você não precisa Fazer prova de equivalência Não precisa repetir nada Mas eu tinha que Ter o nível Do idioma Então eu cheguei aqui Com o C2 Que é aquele Oba Stufa Que é o nível máximo Porque eu já tive A oportunidade Durante a graduação De aprender alemão Certo? Portanto Eu já tinha Prova De que eu sabia Falar alemão E o meu programa De disciplina Deu certinho Eles olharam E olharam Isso E aí eles disseram Beleza Tá aqui Parabéns Você vai receber A sua Você vai ter agora A possibilidade A autorização De trabalhar A nível regional Que é o que eles chamam De Berufs Elaubles Na Paragraph É tipo Uma autorização De trabalho Numa exceção Para profissões Que estão em déficit Na Alemanha E aí você recebe Realmente a sua autorização Regional Por isso que eu digo Defina onde você quer ir Onde você quer ir Paralelo a isso Sai também Uma autorização Nacional Só que geralmente Essa autorização Regional Sai mais rápido Do que a nacional E quando eu vim Para cá Eu só Poderia dar Entrada Na regional Que foi o que eu fiz Saiu em seis semanas Hoje em dia Sai em doze De doze Até vinte e quatro meses Dependendo da região Que você vai Caramba Tá demorando Bastante Principalmente Por três motivos Primeiro Aumentou a procura Segundo Nós temos um problema Dos refugiados Que realmente Como eram órgãos Que dividiam tarefas Com outras De outras funções Eles ficaram bem Sobrecarregados Na época Dessa crise Dos refugiados Aqui E um terceiro ponto Eles tiveram Uma dinâmica Nessa parte De regras Então por exemplo Eles exigem sim A prova De Idioma De nível De idioma O que eu tive Que fazer Mas eu Agora eles exigem Uma prova Específica Na minha época Era tipo Eu cheguei com Certificado Do Goethe E eles disseram Beleza Serve Certo Hoje em dia Tem estados Que pedem Prova De inglês Médico Tem estados Que pedem Outras provas Mais específicas Entendeu De inglês Além do alemão Não Desculpa De alemão Médico Entendi Alemão médico E Em alguns estados Eles também Pedem que você Faça mesmo assim A prova De proeficiência Que é o outro caminho Então você tem Um caminho Da comparação Que é um pouco Mais demorado Mas talvez Um pouco mais Tranquilo Então Lídia Quando é que eu faço Por comparação Meu amor Você está com a graninha Aí no bolso Não está dependendo De muita coisa Então vai por essa mesmo Não está com pressa Agora Está com pressa E quer fazer Vai pela prova Por quê? Ele Tem tipo Os protocolos De prova De revalidação De diploma Que você faz Prova tipo De cirurgia Clínica médica E mais duas Ou três Outras Pequenas Digamos assim Pequenas disciplinas Como oftalmo Otorrino Medicina social Medicina do trabalho Algumas coisinhas menores Mas sempre tem Cirurgia E clínica médica É uma prova Que é de múltipla escolha Ou uma prova Escrita? Oral E esse é o babado Só o que tem aqui É a prova oral A prova De título De dermatologia A prova Por exemplo De defesa De tese É só Prova oral Então assim Eles são muito Nessa questão De você fazer a prova Que eles querem ver Como você fala Eles querem ver Se você consegue Se comunicar E é uma coisa Que eu acho Muito importante aqui Muita gente Se ajusta Com as provas E diz Lídia Eu estou há 10 anos Sem estudar clínica médica Eu posso ir como especialista? Pode Porém Não é garantia De que vai ser 100% De um para um Reconhecido Porque muitas das residências No Brasil Têm um tempo Mais curto Do que a residência Aqui na Alemanha Por exemplo Dermatologia A minha residência Dermatologia Aqui Teve o tempo De 5 anos No Brasil São 3 Então como é que você Vai comparar Alhos com bugalhos E dizer Eu sou Especialista Aqui no Brasil Pela sociedade brasileira De dermatologia E eu não quero fazer a residência Mais na Alemanha Aí ele vai dizer E cadê o seu tempo De enfermaria? Porque o tempo De enfermaria Aqui são 2 anos Na dermatologia Na minha clínica Por exemplo De dermatologia A gente tinha 60 Leitos De dermatologia Não eram 6 leitos Emprestados Da Reumato E da Gastro Não Era 60 60 leitos De dermatologia De dermatologia Então Quer dizer Tem um Um gap Aí Entre os dois Fundos E aqui Por exemplo Você tem Na parte de Dermato Dermato Oncologia A gente fazia Desde o primeiro Diagnóstico Retirada cirúrgica Química Até cuidados Paliativos Então por exemplo Dos 5 anos Que eu fiz 3 dele Eu fiquei Só na Dermato Oncologia É uma coisa Específica Dermatopatologia Lá tinha A gente tinha Um departamento Dentro da dermatologia De dermatopatologia Certo? Nós tínhamos Proctologia Angiologia Andrologia Alergologia Então são todas Coisas Você tem Tipo que A gente chama De logbur Que é tipo Um book Sabe? Com vários Procolos Você tem que ter Feito Sei lá 200 biópsias E alguém tem que Assinar por você E fazer o carimbo Então se você Quer vir como Especialista Pega o logbur Do estado Específico Por exemplo Logbur da Bavária Imprime o babado Em PDF Pede pro pessoal Assinar E fazer o carimbo De quantos você fez Talvez com essa documentação Porque gente Aqui na Alemanha O pessoal Adora papelada Olha Então se você Traz uma papelada Decente Em alemão Específica Você tem Melhores chances Se eles não reconhecerem 100% A tua especialidade Eles podem Pelo menos Reconhecer O teu tempo De serviço Então digamos Ah Eu fiz os 3 anos De residência Mas não é reconhecido aqui Mas aí você não Começa com o salário De um R1 Você começa Com o salário De um R3 Porque você Teoricamente Já tem experiência Então assim Como esses casos São vistos De maneira individualizada Vale a pena Você vir já Com uma papeladinha Preparada Entendeu? No frigir dos ovos O pior Que pode acontecer É eles não reconhecerem Mas você ter Melhor chance Para receber Um emprego Porque eles vão dizer Olha Ela já tem experiência Ela tem experiência Isso é A experiência Vai ser levada Em consideração Isso Então são os 3 caminhos 1 Comparação 2 Provas E 3 Tentando reconhecer A especialidade Isso E aí no caso Então a exigência Que sempre vai existir Para todos os cenários É o alemão Então assim Sempre Isso vai ter uma exigência Assim como aqui também Sempre vai ter exigência Do inglês Exatamente E é isso Eu lembro Por exemplo Na Austrália Que eles Não sei se ainda é assim Mas na minha época A cada 3 meses A gente recebia um boletim Do nosso Digamos Do nosso staff Ele dizia Se Via que Por exemplo Que avaliação A gente tinha Na comunicação E tudo mais Como lá em Perth Tinha muito Médicos estrangeiros A gente contava Nos dedos Quem era da Austrália mesmo Então Ele fazia uma avaliação Disso E como aqui Não tem essa avaliação Digamos A cada 3 meses Tem essa avaliação Inicial Uhum Mas aqui O que eles querem Principalmente Eles não vão olhar Se você falou certo O dia das ideias Que são os artigos Terríveis do alemão Eles vão Conseguem se complicar Então se você disser O paciente Maria Eles não vão chorar Não Tá tudo bem Você conseguiu dizer Entendeu Agora Se você consegue Nem passar o caso Se você realmente Tem digamos assim Um erro bizarro De teoria Por exemplo Numa emergência Que a gente tem que ter Olha Mesmo na dermatologia Nós tínhamos que fazer Os plantões Nas enfermarias E meu povo Pessoal Que vai lá Operar Por exemplo Tumores de pele A maioria São já velhinhos Idosos Então tinha Gente que tinha Durante o tempo Lá Que tava com a gente Na enfermaria Que tinha infarto Que tinha trombose Que tinha um AVC Então você tem Que saber se virar E aí nesse ponto O meu Na Austrália Que foi exatamente Nessa parte mais geral Super me ajudou Durante Os plantões Na dermatologia Porque eu me sentia Mais segura De fazer isso De seguir os protocolos Porque eu já tinha Uma certa intimidade Com eles Entendeu? Assim Nada se perde Nada de conhecimento Se perde Às vezes Então assim Toma Todo mundo Precisa Que passo Você vai Seguir Depende De onde Você vai Aplicar Certo? O terceiro ponto Que às vezes Assusta o pessoal Gente Mas a residência Demora muito Meu amor Mas você não vai ter Salário de fome Não Quanto que é o salário Do residente Lídia? Boa Quanto que é? Bora Cheguei agora Lídia Carol Maravilhosa Chegou aqui na Alemanha Aí eu vou dizer Amor O seu salário Vai ser entre 2.500 A 3.000 euros Por mês Aí você diz Tá, mas também Não é Também essas coisas todas Não é essas coisas todas Porque aqui não tem Uma grande disparidade social Então por exemplo O que você ganha Como R1 É um salário Literalmente De por exemplo De um professor De ensino médio Certo? Concursado Digamos assim Que é Digamos O mesmo salário Que Uma pessoa Que trabalha Com coleta de lixo Recebe trabalhando 40 horas semanais Que também São concursados É um salário Relativamente Digamos assim Bom Mas não é De luxo E aí tem a diferença Se no seu serviço Você tem mais plantões Então você ganha Uma graninha a mais Por conta dos plantões Sim Mas não tem aquele negócio De ficar dando plantãozinho Por fora Como no Brasil Não Eu conheço Muitos colegas Que fizeram residência No Brasil Que eles faziam a residência E sempre tinham Plantãozinho por fora Plantãozinho no final De semana Não Aqui você é exclusivo Então você chega 7h45 Digamos Que era o horário Que a gente chegava Lá Para começar a visitar 8h Depois você fazia A visita Fazia a admissão De pacientes Ou então ficava No ambulatório Atendendo os pacientes Geralmente Quando era ao meio dia Tinha o que a gente Chamava de Me tax visita Que era Tipo uma reunião Para a gente ver Os casos mais Importantes Algumas decisões Que os taxis tinham Que se reunir Para discutir Então você Apresenta o caso O caso é discutido E à tarde A gente termina Com a parte De rever exames Fazer o prontuário E a gente saia Geralmente da clínica Digamos assim No básico Às 16, 17 horas Certo? Às vezes você tinha Um plantão 24 horas Mas você vê Que há uma vida Relativamente tranquila Claro Tá fazendo o doutorado Paralelamente Você tá escrevendo O parecer jurídico Porque aqui tem muito O parecer jurídico Que os residentes escrevem Se você tá fazendo Alguma coisa paralela Isso também leva tempo É óbvio Então assim Eu vi fases Hardcore na dermatologia Que o pessoal diz Como é que dermatólogo Pode ser? Interessante Gente Tinha 9, 10 horas Da noite Da clínica Porque Como aqui Não tem programa De residência Digamos Todo mês De fevereiro Entram 5 residentes novos Não é assim É No ano Meio que A bel prazer Se eu tiver mais Candidatos Para as vagas Então vai assim Não tem um mês Que entra todo mundo Como é no Brasil Então tinha meses Que por exemplo Alguém pediu as contas Ou saiu Para abrir uma clínica Sei lá Se mudou E a gente ainda não tinha Outra pessoa Então nesse intervalozinho Que a gente tinha Rapaz Você ficava trabalhando Por quatro pessoas Até Entrar outra pessoa A pessoa entrou E já sai fazendo tudo Então a pessoa entrava Você tinha que ensinar E tudo mais Até pegar a mão Então assim Teve épocas Bem estressantes Mas eu posso te dizer Porque com propriedade Porque eu tive muitos amigos Da cirurgia Por exemplo Que a dermato É um sonho Em comparação A cirurgia Porque lá Era muito mais Coisa Muito mais Inclusive clínica médica Clínica médica Aqui na Alemanha Nossa senhora É assim Deus nos acuda E obviamente São também As especialidades Que mais oferecem Vagas Então eu conheço Muita gente Que não consegue Entrar direto Na dermatologia Porque o processo Não é por prova Para entrar Na dermato É avaliação De currículo Em entrevista De novo Alemão adora Conversar com você Meu filho Conversando E tendo papelada Eles estão Felizes E daí Você Para ter Para chegar na dermato Às vezes Você precisa Realmente Passar por outras Para ganhar experiência Para ficar com Currículo mais atrativo Isso E eles olharem Um pouquinho mais De amor Para o seu currículo Sabe Porque senão Você não tem experiência Na Alemanha Eu tive Muita Muita Sorte Porque como Eu já tive As bolsas Durante a graduação E a dermato Como eu disse É uma especialidade Relativamente pequena Que todo mundo Conhece todo mundo Então se o pessoal De você Eles vão lembrar De você Por isso que sim Seria uma dica Valiosa Se você está pensando Em vir para a Alemanha Trabalhar-se lá Com Digamos Otorrino Oftalmo Pediatria Que é mega Concorrido aqui Então venha Faça um estágio Conheça o pessoal Fale que você tem interesse Gente, Alemão É super direto Você não precisa ficar Comendo pelas beiradas Mineirinho Não Aqui você pode dizer Bem na cara Carol querida Eu estou procurando Uma tese de doutorado Em dermatologia Você teria para mim? Se você tiver Você diz sim Se você não tiver Você diz sim Não Pronto Todo mundo sai feliz Com isso Que é uma coisa Que eles Põem muito Você ter essa sinceridade Direta Que é o que eles Chamam de Sezea Zahle Que é uma coisa Que você fala Simplesmente Expressando o que você quer Sem necessariamente Você ser invasivo Não, é só Então Vou fazer o estágio Você tem vontade De voltar para a Alemanha Fala isso para eles Olha, adorei o estágio aqui Tenho muita vontade De voltar E tem um trunfo Que esse aqui É um detalhe Que se chama Carta de recomendação Se você vier aqui Fizer o seu estágio Pede uma carta De recomendação Sabe aquela coisa De médico Se entende com médico Se eles pegam A carta de recomendação Por exemplo A minha Da Charité De Berlim Da cirurgia dermatológica E ver Que o staff Da cirurgia dermatológica Assinou Dizendo que você Foi um bom interno Que você Realmente Teve responsabilidade Cara Isso abre Tanta porta Para você É literalmente Um cartão De visita E muita gente Eu percebo Que muita gente Vem para cá E não pede isso Para você pedir A oportunidade Se você pedir Isso retroativo Ai, é um saco Eles não gostam De fazer Eles fazem Na hora Para você Mas se você Digamos Você fez há um ano atrás Agora terminou a faculdade Você vai atrás Nossa senhora O que? Mudou o chefe Mudou o staff Não sei o que Ninguém quer fazer Então está lá na hora Peça isso Que vai facilitar Muito a sua vida Você não sabe Nem o que você Quer fazer Mas pede Tipo isso Mas peça Inclusive Quando eu fui Para a Austrália Eu peguei Por exemplo Uma carta de recomendação Que eu tinha Da urologia Que eu também Fiz um estágio Na urologia Eles escreveram Uma carta de recomendação Super legal Em inglês E aí eu mandei Para eles Junto com a minha papelada Então assim Nem só na Alemanha Você tendo isso Pode abrir também As fotos em outros lugares Sim A carta de recomendação Para muitos lugares Faz diferença É o que você falou É um cartão de visita Com certeza Faz toda a diferença E aí Lídia Então assim Você já comentou isso Para o acesso Das vagas de residência É sempre currículo E entrevista Basicamente é isso Para qualquer residência Isso E aqui tem tipo Um classificados Dos residentes É uma revista Que chama Deutsche Etze Blatt Que é tipo Uma revistinha mesmo Que lá no final Tem uns classificados E aí tem tipo Serviços Dizendo Anunciando vagas Nós estamos precisando De um residente Blá 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 Tem também Um site Que chama Derma Jobs Ou seja Dermatologia E os empregos Dermatologia Que também tem Uma listagem De pessoas Que oferecem Um emprego Para a residência A maioria das vezes Ou em clínica Hospital Ou também Em consultório Porque aqui Na Alemanha Também é possível Que você faça Uma parte Da sua residência De dermatologia Em consultório E isso também Facilita Porque muitos colegas Às vezes Querem Digamos assim Um residente Para meio que Tocar serviço E talvez Seja a sua Contrada Para um serviço Um pouquinho Mais renomado Então tem Essas duas plataformas Basicamente Essa de papel Dessa revista Alemanha E a Derma Jobs Que é o que eu acho Que a grande maioria Vai atrás Clica no Derma Jobs E lá tem Uma lista Por exemplo De Possibilidades De vagas De emprego Mas aí Para outras Outras áreas Tem algum Outro site Alguma outra coisa É isso que eu estou falando Nesse da Revista Tem o Geralzão Tem de tudo Tem de tudo E tem uma outra Possibilidade Que é Digamos Eu tenho Sonho De fazer Sei lá Dermatologia Vou voltar Para Berlim De novo Em Berlim Mas eles não Oferecem vaga Mesmo assim Eu mando Meu currículo Para lá Mas você vai Notar o currículo Sem ter vaga Porém Com a dinâmica Das residências Aqui Que às vezes Uma pessoa Engravida Eu por exemplo Engravidei duas vezes Durante a residência E tirei um ano De Licença Cada vez O terceiro filho Eu já tive agora Na nossa clínica Mesmo Mas eu fiquei Dois Eu tive dois anos De licença maternidade Durante a residência Então Tem essa dinâmica Do pessoal Engravidar Ou alguém sair Ou fazer um estágio E aí Se o seu currículo Está lá Dando sopa Eles nem anunciam A vaga Eles já lhe chamam Entendi E aí Esse envio de currículo Normalmente faz por quê? Por e-mail Lídia Para as pessoas Para a gente dar Dica Para quem tem interesse Mandaria isso Para e-mail Do departamento Como que isso Normalmente é feito? Lembra que eu falei Que alemão Adora papel? Papel mesmo Papel físico Como chefe Que a gente tem Nós somos Uma equipe Agora em breve De cinco médicos E temos Quinze enfermeiras E cinco esteticistas Então Que legal A gente Currículo É Se você Entrega o seu currículo Bonitinho No padrão alemão Porque a gente O padrão alemão De currículo também Tem as suas peculiaridades Ele é geralmente Uma cartolina dobrada Que aí você abre Assim, ó E de um lado Tem a sua cartinha Ai, como eu acho legal O seu serviço Eu acho que eu me enquadraria Muito bem Aí tem o currículo mesmo Mesmo que alemão É pragmático Ele gosta de duas Ou três páginas Esqueçam aquele Enchimento de linguiça Daquele simpósio Cearense Que você apresentou Um trabalho De ecologia Esquece isso Meu povo Tudo que é para o seu Látis Relevante É, na maioria das vezes Aqui, irrelevante Então, assim Resume Resume Tá? Coloca teus prêmios Coloca a tua escolaridade Coloca endereço Hobbies Eles prestam atenção Nos hobbies Tá? Coloca os idiomas E eles gostam também Que você fale mais De um idioma Então, assim Apesar de ter aquela coisa De, ah, sou estrangeiro Não sei o quê Mas Eu, por exemplo Trabalhava como Voluntariamente Como tradutora Pro português E pro espanhol Na universidade Onde eu fazia A residência Então, assim Eles dão valor sim Se você tem Outro idioma Você colocar o português Lá é legal É um ponto positivo Então, assim É uma coisa que é positiva Apesar de o pessoal dizer Ai, mas aí, né E outra coisa Por exemplo No currículo alemão Você tem uma foto Que em muitos outros países Agora Por várias questões Não é mais permitido Você tem que ter a foto A bendita da foto E não é uma foto Selfie Legal É uma foto Ou de jaleco Então, assim Tem esses Folds do currículo alemão Então, não mande Currículo na doida Uma coisa que eu fiz aqui Várias Então, assim Currículo físico mesmo É carta Manda por É Mulher É carta Querem a carta Pra botar na gaveta Pra botar a mão Assim no negócio Você pode Acriar por e-mail Se for uma vaga oficial Porque aí eles vão Determinar um e-mail Pra isso Entendi Essa candidatura Por iniciativa própria Que o que eles chamam De iniciativa Beverbo Não faz não Manda pelos correios mesmo Pega o endereço Do departamento E manda pelo correio E manda E gente Não manda pro chefe Manda pra secretária Do chefe Sabe por quê? Porque o chefe muda Mas a secretária Geralmente não Dica Tchau 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 Tchau